Olá rapaziada, Nivus 2024 Highlighting, fizemos o upgrade aqui do volante Olha lá, reparem no detalhe, aqui ó, o detalhe do velocímetro, saiu de 220 para 260 Aqui o ACC desativado, só vai funcionar com o carro em movimento Piloto automático, ativado, aqui desbloqueou os ícones da mídia do ar-condicionado Fazer as calibragens certinho Aqui ó Volume Mode Sport Mode Sport Off-road De completo e adicionais de funções, né? Que tivemos aqui Vamos lá na frente do lado do RL, vai no carro da frente e vai acender Olha lá Ativando Volta De novo Aí Resultado final Tchau 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 Tchau